No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aqui 7 fornecedores que fazem dropshipping, você pode comprar no atacado também, mas eles fazem dropshipping pra sua loja virtual, mercado livre, Shopee, você pode trabalhar com esses fornecedores tanto na modalidade dropshipping nacional, como também pra você comprar no atacado, pra você criar o seu próprio estoque. Então esse vídeo tá muito legal, já deixa o seu like se você gosta desse assunto, eu vou te mostrar esses 7 fornecedores aqui compartilhando a tela do meu computador. Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, sou dono da loja virtual Lucadam, nós não somos fornecedores, vendemos apenas no varejo, também sou dono aí do portal Clube Sua Meta, que é aí a nossa escola onde você aprende do zero como trabalhar pela internet, se você quiser aprender mais comigo, ter o meu suporte diário pra te ajudar a alcançar aí a sua meta, alcançar os seus objetivos aí trabalhando pela internet, faça parte aí da nossa comunidade clubesuameta.com.br. Bom, então é muito importante você entender o seguinte, quando a gente trabalha pela internet, ou por exemplo, eu tenho a minha loja aqui, na minha loja eu trabalho com produtos tanto do meu estoque, tá, como também pela modalidade posso fazer aqui dropshipping, posso trabalhar como afiliado, se você acessar a minha loja aí, lucadam.com, você vai ver aqui por exemplo, ó, essa panela frigideira dupla aqui, quando você clica aqui, já abre aqui o produto pra comprar, então a pessoa vem aqui, coloca o CEP dela, por exemplo, vai ser calculado aqui o frete, né, a pessoa realiza aqui a compra e pronto. Já outros produtos, eles podem sair do estoque de um fornecedor dropshipping e outros, como pegar aqui um outro exemplo, ó, por exemplo, esse cortador aqui, ó, quando a pessoa clica aqui, ela é direcionada para o mercado livre através do meu link de afiliado, por exemplo. Ou, outro exemplo aqui, só pra você entender, pegar aqui esse game aqui, esse fliperama aqui portátil, ó, ele vai, quando a pessoa clica, é direcionado diretamente para a Amazon, né, então eu ganho ali através da comissão como afiliado. Então, em uma loja virtual, você pode vender tanto produtos do seu estoque, como produtos também por dropshipping nacional e também você pode trabalhar como afiliado, né, então tem várias possibilidades aí. Já em marketplace, como falei aqui já, inclusive no vídeo anterior, aí esse daqui, se você vai vender no mercado livre ou na Shopee, você fica meio que preso ali a somente um fornecedor. Eu vou te mostrar esses sete fornecedores para que você possa escolher um fornecedor que é um tipo de produto que você talvez está pensando em trabalhar ou quem sabe você já trabalha com alguns desses tipos de produto e esses fornecedores vão te ajudar. Então, eu vou mostrar pra você no vídeo aqui fornecedores de eletrônicos, tem roupas, tem calçados, tem várias coisas aí, você vai ver aqui, até móveis, você vai ver que eu vou te mostrar fornecedores aqui nesse vídeo de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui já a tela do meu computador com você e vou te mostrar esses fornecedores, tá? O primeiro fornecedor é esse aqui, ó, Red Sky Eletrônico. Esse fornecedor, ele faz dropshipping, como vende no atacado também. Então, é um fornecedor bem interessante, aqui você encontra vários tipos de eletrônicos, por exemplo aqui, ó, bomba d'água, brinquedo, tem produtos aí, né, pra casa, cozinha também, ó, tem drones aqui, então tem bastante produto aqui bem interessante. É um fornecedor de São Paulo, esse fornecedor, você pode estar realizando aí o seu cadastro e realizando aí as suas compras, né, tanto no atacado, como pra você que vai fazer dropshipping aí na sua loja virtual, por exemplo. Então, você vai acessar o site, tá aparecendo aí pra você, você pode vir aqui nos destaques, por exemplo, e vai ver aqui os principais produtos que tem aqui na loja, tem games aqui, tem bastante coisa bem interessante. Então, esse fornecedor, ele tem desde eletrônicos, brinquedos e também produtos aí pra casa, cozinha, pouco, né, mas tem, mas o forte mesmo aí são eletrônicos e, em segundo lugar, brinquedos. Então, você pode acessar o site aí, bluesky.cate.site, tá bom? O outro fornecedor que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, ó, atacadão dos cosméticos. Fiz vídeo recente aqui no canal sobre esse fornecedor, esse fornecedor, ele trabalha com cosméticos, ou seja, tem vários tipos aqui de cosméticos que você pode estar vendendo, você vai realizar o cadastro aqui no site e aí sim, depois que você realizar o cadastro no site, você vai mandar um WhatsApp aqui pra eles, ó, aqui embaixo, ó, vai ter um WhatsApp aqui, você manda um WhatsApp e aí eles vão atualizar o preço pra você. E aí, toda vez que você logar, ele estará mais baixo aqui no site, aí você vem aqui na aba dropshipping e todos os produtos que estão nessa aba são pra você fazer dropshipping. Então, tem muita coisa aqui, tá? Tem aqui, ó, Botox Capilar, Progressiva, Kit Liso Absoluto, tem bastante coisa aqui, tudo nessa linha aí de cosmético, você que quer criar uma loja virtual, por exemplo, pra trabalhar com produtos assim, tá aí, bem interessante. Um outro fornecedor é esse fornecedor aqui, ó, esse fornecedor, ele tá no AliExpress, mas tem o estoque no Brasil, a pronta entrega, que é o Pomelo Shop Store, esse fornecedor, ele é bem interessante, inclusive, ele tem integração também, como que funciona uma integração, né, muita gente me pergunta isso daí. Tem vários tipos de integração. Na minha loja, por exemplo, eu consigo importar qualquer produto aqui do AliExpress de uma forma mais rápida, sem precisar ficar digitando, toda a descrição e tal. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui, vamos escolher aqui um tipo de produto aqui. Então, digamos que eu quero divulgar essa máquina aqui, ó, máquina de cortar cabelo elétrica com visor digital. Então, é muito fácil, ó, vem aqui, seleciona o produto, clica aqui em import, dou aqui um ok e o produto já vem direto aqui pra minha loja. Só altera o preço, né, se eu quiser colocar como afiliado, né, eu coloco o link de afiliado, ao invés de direcionar pra uma compra. Se eu tô fazendo dropshipping, né, eu coloco ali já o preço normal, a pessoa paga e já faço ali o pagamento, né, a compra direto com o fornecedor. Então, tá aqui esse fornecedor, Pomelo Shop Store. Você vai ver aqui que ele tem vários tipos de produtos aqui, então você pode navegar. Aqui você vem na página inicial da loja e aqui você vai ver, ó, vários tipos de produto. Tem aqui, ó, massageador elétrico, tem aqui, ó, vários tipos de maquininha de cortar cabelo. Tem bastante coisa aqui, bem interessante, produto aqui, ó, triturador multifuncional recarregável, né, um produto de cozinha, bem interessante também. Então, tá aí mais esse fornecedor pra você. O outro fornecedor é esse aqui, ó, dropeaqui.com.br. Esse fornecedor, ele trabalha com roupas, tá, então você pode acessar aqui depois. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo desses fornecedores pra ficar mais fácil, porque como são sete fornecedores, vai ficar um pouco complicado pra você ficar acessando um por um aí. Então, esse fornecedor, ele trabalha com roupas, dropeaqui.com.br. Você pode escolher aqui depois, né, evite vender produtos aí falsificados. Eles têm roupas aqui que não são roupas de marcas, né, marcas famosas aí de grife, mas tem várias outras roupas aqui que você pode estar trabalhando também. O outro fornecedor é esse aqui, ó, Império das Rasteiras. Esse fornecedor, ele trabalha com calçados, né, mais precisamente aí tem o forte deles aqui, são rasteirinhas, né, que são esses chinelos aqui baixinhos, né, sandalinhas, etc. Mas tem tênis aqui também, tênis casual. Então, esse fornecedor, ele trabalha na modalidade dropshipping também. Você pode comprar aí no atacado, como também pode fazer dropshipping. Olha que legal, tem bastante produto aqui. O outro fornecedor é esse aqui, ó, Natuvel. É um fornecedor que trabalha com produtos naturais. Então, aqui você vai encontrar vários produtos aí, desde emagrecedores, florais. Você vai encontrar aqui, ó, esses suplementos aqui, né, seca-barriga, vitamina K2, vitamina C, vários tipos de produtos aí nessa linha aí, ó. E eles fazem dropshipping. Basta você acessar aqui, dropshipping, e você vai ver maiores informações aí. Eu não tô acessando detalhadamente cada site, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá, pessoal? Então, você acessa, verifica, leia as informações, e aí você vai ver aqui tudo isso aqui passo a passo. E o sétimo fornecedor é esse aqui, ó, Trovarelli Móveis. Esse fornecedor, como o próprio nome já diz, ele trabalha com móveis. Então, aqui tem nichos, prateleiras, suportes, armários, painéis, decoração, balcão, escadas, diversos, garrafeiros, sapateira, mesa. E pra você que quer fazer dropshipping, você vem aqui, ó, clica aqui em dropshipping, e você vai ver todas as informações, como que funciona, aonde que você se cadastra, qual é o WhatsApp pra você tirar dúvidas, esse tipo de coisa, tá? Então, aqui você vê, ó, que tem aqui prateleiras, nichos aqui, produtos que você encontra, por exemplo, no mercado livre, ó, sendo vendido aqui, esses tipos de produto, né, muita gente acha que só vende eletrônico, mas não. Aqui você vê, ó, vários tipos de produtos assim nesse segmento, e aqui nesse fornecedor, você encontra. Então, se você clicar aqui em cima, por exemplo, ó, em prateleira, você vai ver que tem vários modelos aqui, ó. Ó, modelos aqui a partir de R$12,99, R$16,99, obviamente, os preços pra dropshipping, você vai precisar entrar em contato com eles aqui, clicando na guia aqui, ó, dropshipping, ok? Clica aqui, e aí você vai ler todas as demais informações aqui, como tudo funciona, onde que você vai se cadastrar e etc. Então, eu mostrei pra você aqui sete fornecedores que fazem dropshipping, você pode utilizar na sua loja virtual, pode utilizar em marketplace, mercado livre, Shopee, enfim, de diversas formas aí que você pode estar vendendo através da internet. Se você é o completo iniciante e acha que basta somente ter os fornecedores que você vai ganhar um monte de dinheiro, e aí eu sinto muito, mas não é assim que funciona. Se você não sabe anunciar, você nunca vendeu nada através da internet, você precisa buscar conhecimento, entender como que funciona a parte técnica da coisa. Muita gente acha que é só pegar o anúncio ali, pegar o produto que tem no fornecedor, jogar no mercado livre, na Shopee ou em uma loja virtual, e acha que vai sair vendendo assim. Não é, não basta você apenas ter fornecedor, você precisa saber como anunciar, precisa saber como jogar com algoritmo, se você vai trabalhar com plataformas aí, marketplace do caso. Se for loja virtual, como que você gera tráfego, não adianta você criar uma loja virtual e achar que você vai vender assim, sem mais nem menos. Se a loja não tiver tráfego, você não vai conseguir realizar vendas. Então toda essa parte técnica é o que eu ensino lá dentro do Clube Sua Meta, e você tem o meu suporte caso você queira aprender. Link aí aparecendo pra você novamente, vai estar na descrição também no primeiro comentário. Os fornecedores que eu citei também estarão aqui na descrição, só você clicar aqui. Às vezes eu faço um vídeo como esse, alguém me chama lá no WhatsApp, e eu quero seus produtos. Nós não somos fornecedores, vendemos apenas no varejo, tá bom pessoal? Os fornecedores, eles estão aqui abaixo do vídeo. Clica aqui, mostrar mais, abaixa aqui do vídeo, vai abrir a descrição completa aqui do YouTube, e você vê a relação dos fornecedores, todas as informações, tá bom? Vou ficando por aqui, boas vendas e até o próximo vídeo.